Os corredores exclusivos para ônibus modificam o trânsito nas grandes cidades, facilitam a vida dos passageiros, mas em alguns locais o sistema ainda gera queixas. Os repórteres Edmilson Ávila e Sérgio Leite viajaram para o exterior e também para Curitiba para conhecer melhor o funcionamento dos BRTs. O maior ônibus de transporte de passageiros do mundo já circula no BRT de Curitiba. Eu estou na última poltrona do Ligeirão. É um ônibus com capacidade para 250 pessoas. Ele tem duas articulações, por isso mexe tanto assim. Mas é confortável aqui. A fila acaba rápido quando ele chega. Ele otimiza bastante o tempo. Pagamento de passagem do lado de fora, faixa exclusiva, veículos de alta capacidade e muita frequência. Isso é o que se espera do Transoeste, o primeiro BRT do Rio, da Barra a Campo Grande. Terá capacidade para transportar 220 mil pessoas por dia, cada ônibus com 180 passageiros. Mas não pense que será o fim dos nossos problemas. Motoristas já reclamam dos engarrafamentos que teriam aumentado depois que uma faixa em cada sentido foi destinada só para os ônibus. O que aconteceu é que agora piorou. A convite da organização não governamental Embarque e da FETransport viajamos para dois países. Na capital do México, que tem quatro linhas de BRT e 200 quilômetros de metrô, os engarrafamentos continuaram. A velocidade média no horário de pico é de 17 quilômetros por hora. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o BRT não ocupou nenhuma pista da já engarrafada região metropolitana, com 13 milhões de automóveis. E na tentativa para que os americanos usem menos os carros, tem até integração com bicicleta. E o próprio passageiro é que faz isso, ó. É muito simples. Vou botar a bicicleta aqui. Tem um sistema de trava. Tá pronto. É só embarcar. Quando comparado ao metrô ou o trem, o BRT também tem uma desvantagem, a poluição. A maioria dos ônibus é movida a diesel ou gás natural. Defensores deste transporte dizem que os ônibus modernos poluem menos e mais pessoas podem deixar os carros em casa, melhorando a qualidade do ar. Na cidade do México, uma medida foi tomada para diminuir o número de ônibus comuns nas ruas. Os ônibus que chegam das cidades da região metropolitana não podem entrar na cidade do México. Eles ficam em terminais como este. Dá para a gente entender aqui por que a população gosta tanto do BRT. Veja a qualidade dos ônibus. A maioria usa esse transporte. Foram criados 45 terminais como este. As pessoas descem aqui e são obrigadas a seguir de BRT ou no já superlotado metrô, com 4 milhões e 700 mil passageiros por dia. O Rio também vai adotar terminais de transferência até 2016. Os ônibus da Baixada vão parar em terminais na Avenida Brasil, no Trevo das Missões e no Trevo das Margaridas. O senhor pode decretar que agora essas vans não vão mais para o centro da cidade, não vão mais competir com ônibus nem com trem? Quando toda essa rede de transporte de alta capacidade estiver concluída, não vai haver mais necessidade de transporte alternativo. Portanto, nós não vamos ter mais em 2016 essa competição. Amanhã, 30 anos de atraso. Encontramos o desenho que deu origem ao BRT. O serviço que fez de Curitiba um exemplo em transportes foi oferecido primeiro aos governantes do Rio.